Será que vale a pena fazer alguma coisa que a gente acredita num mundo tão repleto de coisas sem sentido? Eu sou Andy Rubinstein, sou contadora de histórias e eu gosto mesmo de responder perguntas assim, com histórias. Era uma vez um escritor que morava numa praia tranquila perto de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs, ele passeava por aquela praia enorme e vazia pra ver se ele conseguia se inspirar e à tarde ele ficava sentado na sua casa escrevendo. Um dia, caminhando pela praia, ele viu ao longe um vulto de uma pessoa. Chegou perto e viu que era um jovem que pegava estrelas do mar na areia e as jogava de volta ao oceano. Por que você está fazendo isso? Perguntou o escritor. Você não vê? Respondeu o jovem rapaz. A maré está baixa e o sol está brilhando alto. As estrelas vão secar no sol e morrer se elas ficarem na areia. Meu jovem, respondeu o escritor. Existem milhares de quilômetros de praia por esse mundo afora e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pelas praias. Que diferença faz? Quantas estrelas você consegue devolver ao oceano? A maioria vai morrer de qualquer maneira. O jovem pegou mais uma estrela do mar e a jogou de volta ao oceano. Olhou pro escritor e disse Pra essa, eu fiz a diferença. Naquela noite, o escritor não conseguiu dormir nem escrever. Na manhã seguinte, bem cedo, ele foi pra praia e se juntou ao jovem. E os dois começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. O que importa nessa vida não é quanto a gente faz, mas os corações que tocamos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.